E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um experimento que eu chamo de toque invisível. A ideia principal desse experimento é pegar dois voluntários e criar uma conexão especial entre eles, a ponto de eu encostar no primeiro e fazer com que o segundo tenha a nítida impressão de que ele é que foi tocado. Fique de olho! Quando eu pedir para você fechar os olhos, eu só quero que você realmente fique pensando nele o tempo inteiro. E você não vai fechar os olhos em momento nenhum. Eu quero que você fique pensando em momentos bons que vocês passam juntos também. Ok? Tá claro? Legal? Deixa os braços soltos, os braços relaxados, perfeito. Respira fundo, deixa relaxar, pode relaxar, deixa os braços relaxar, relaxa, abre os olhos, olha para mim, respira fundo, solta lá. Respira fundo, solta o ar, perfeito. Fecha os olhos, concentra. Pensa nela, pensa nele. Abre os olhos, pode abrir os olhos. Você sentiu alguma coisa? Seja sincera, se não sentir... Não, não senti, acho que bateu aqui. Você sentiu o quê? Você sentiu o toque aonde? Na minha mão. Quantas vezes? Duas. Você tem certeza? Absoluta? Mentira. Muito legal, não é? Conta para ele ou não conta? Conta. Você tem certeza? Sim. O que aconteceu aqui é o seguinte, você fechou os olhos, eu vim para cá, eu bati duas vezes na mão dele. Você realmente sentiu? Juro? Não, não, mente não, seja sincera. Eu juro para ti, moço. Você sentiu? Em nenhum momento eu encostei em você. O que aconteceu, ela está com os olhos abertos aqui o tempo inteiro. O que aconteceu é o seguinte, eu peguei a mão dela e fiz exatamente assim, na mão. Estou passada. Agora, qual mão você sentiu? Levanta a mão. Qual mão que eu toquei em você? Essa. Fala a verdade, você sentiu ou não? Juro, eu senti. Sentiu? Eu toquei nela? Não. Em algum momento eu encostei nela? Elas estão ali olhando o tempo todo também. Ela quase está ali. Ela fez assim na hora. Eu até fiquei arrepiado aqui agora, estou falando sério. Química de vocês está lá 100%. Muito legal, né? Parabéns. Muito legal. Parabéns. Obrigado pela simpatia. Cara, a conexão de vocês está amando. Ai, Jesus. Eu sei. Dá um abraço nela agora. Ai, Jesus. Muito legal, né? Boa, Lu. Muito legal. Legal, muito legal. Cara, muito obrigada pela simpatia. Legal, eu estou impressionada com vocês. Ver como vocês realmente, foi muito rápido. Vocês conseguiram conectar muito rápido. Obrigada, moço. Obrigado a vocês. Ah, quer falar como é que é? É a parte do Instagram agora. Ele quer falar o Instagram dele. Qual que é o Instagram? Me sigam. Arroba It's Net Souza. Fala o teu. Não, fala. Pera, pera, fala de novo devagar. Arroba It's Net Souza. It's Net Souza. E o meu é? Com S. Você é A? Obrigada. O meu é K-A-Underline-Laos. Fechado. Valeu. Nos sigam. Valeu. Obrigado. Obrigado.